O SBT News começa hoje falando de um assunto sério e os riscos da estiagem. O fogo que se alastra com muita facilidade por causa da vegetação que está completamente seca. E se as chamas já são o perigo, o combate a elas também. Olha só, um homem de 49 anos que tentava combater um incêndio neste domingo na cidade de Galvão, que fica no oeste do estado, morreu asfixiado depois de inalar muita fumaça. Ele tinha colocado fogo na vegetação para limpar um terreno que era da família. Por causa dessa fumaça, ele acabou desmaiando e morrendo intoxicado. O laudo do IGP divulgado ontem confirmou que a causa da morte foi a asfixia. Por isso, é importante evitar as queimadas e também evitar combater o fogo. A orientação principal é chamar o corpo de bombeiros pelo telefone 193. E olha só, por conta dessa estiagem, o número de incêndios também vem aumentando aqui no estado. Só neste ano, já são mais de 700 focos atendidos pelos bombeiros. Esse último que você vê agora foi registrado ontem à noite em Tubarão, no sul do estado. As chamas atingiram uma mata que fica bem perto do Morro do Formigão. Os bombeiros chegaram a utilizar mais de 3 mil litros de água para conter as chamas e evitar aí que as casas fossem atingidas. Apesar desse grande susto, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio, a real causa, ainda está sendo apurada.